Seu celular não para, hein? Você não tá entendendo? O que chegou de dúvida sobre intestino é impressionante. Por isso eu vou chamar um médico pra bater um papo com a gente. Um médico? Então vai ser um assunto importante, bem sério. Bem sério, mas não dá pra ter nem vergonha e nem medo, combinado? Combinado. Então vamos nessa. Eu trouxe o Flávio, doutor Flávio, especialista em intestino. Então tudo que você tiver de dúvida, né doutor? É verdade. Doutor, eu queria saber como que os problemas intestinais podem afetar negativamente nosso metabolismo? Hoje a gente considera, vários estudos têm mostrado isso, que a chave da saúde humana está no intestino. E ele se comunica com o cérebro, com neurotransmissores. E o neurotransmissor mais importante que nós temos, inclusive responsável pelo humor, essa coisa toda, é a serotonina. E 95% de toda a serotonina produzida é produzida no intestino. E como andam os estudos nessa área? O estudo dessa microbiota, dessas bactérias que nós temos do bem, vem tomando um vulto muito grande. Você teve um estudo, inclusive, do Brasil, evidenciando vários dados que nós não tínhamos certeza. Por exemplo, dois terços das mulheres têm problemas intestinais. Esse estudo mostra de como é isso, influi, importa e atrapalha a qualidade de vida delas. Como que uma bactéria pode ser boa? A grande maioria é boa, Nina. Elas nos ajudam na digestão. Elas produzem hormônios importantes. Elas produzem enzimas muito importantes que nosso organismo não consegue. Elas que nos defendem das bactérias ruins. E a pergunta que não quer calar. Quais são os alimentos que a gente deve e pode consumir para fazer com que o nosso intestino funcione melhor? São vários. Principais são os iogurtes. E esses iogurtes, então, você consumindo, você está consumindo as bactérias que vão nos auxiliar. Outro detalhe interessante é que nós temos alguns alimentos que poderiam ajudar nisso. Fibras, vegetais, frutas. Eu só tenho mais uma pergunta. A última, prometo. O que a gente pode fazer para fazer com que o nosso intestino entre no ritmo? Olha, hoje já teve muita informação para saber isso no nosso próximo programa. Está curioso, então. E você, inscreva-se no canal e não esqueça. Acompanhe a nossa série Sua Vida no Ritmo. Não é fácil, dona Nina. Não é fácil. Hoje você não vai fazer a dancinha? Que dancinha? A dancinha da Octívia. A gente tem que fazer uma coisa, né? É. Você vai dançar junto? Primeiro eu tive a companhia da Dirapaz, agora eu vou ter você. Meu Deus, eu sou péssima. Ah, pior do que eu, você não é. Eu acho que agora eu vou ter você. Obrigado.